Aham, 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 aham Uhul, uhul, uhul Vai, vai, vai É o mais chato na voz É, é, é o mais chato É o, ei, ei É o mais chato na voz O mais chato É o mais chato na voz É o heró, o caralho Oi, vem Oi, vem Oi, vem Ela... Oi, oi Ela esqueceu Ela esqueceu pra que ano que nós vai Ela esqueceu pra que ano que nós vai Problema de memória por causa da Bojo Eyes Ela esqueceu pra que ano que nós vai O problema de memória por causa da Bojo Eyes Ela esqueceu pra que ano que nós vai Tá com problema de memória por causa da Bojo Eyes Ela esqueceu, pa que ano que nós vai? Problema de memória por causa da Budweiss Oi, ela, ela, oi, ela, oi, oi, ela, ela, oi Ela esqueceu, pa que ano que nós vai? Problema de memória por causa da Budweiss Ela esqueceu, pa que ano que nós vai? Ela esqueceu, pa que ano que nós vai? Ela esqueceu, ela esqueceu pra que ano que nós vai Ela esqueceu pra que ano que nós vai Problema de memória por causa da Bojo Eyes Mas não se, mas não se preocupa Oi, oi, oi Mas não se preocupa que o que, oi Mas, mas não se preocupa porque o ano que nós vai Termina com um número legal É uma posição que tu faz, mas o número Oi, mas o ano Oi, nossa, bora aí Vai Mas o ano que nós vai Oi, oi Mas, mas não se preocupa que o ano que nós vai Termina com um número legal E é uma posição que tu faz 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 Mas não se preocupa porque o ano que nós vai Terminar com um número legal E é uma posição que tu faz Terminar com um número legal É uma posição que tu faz E é uma posição que tu faz E é uma posição que tu faz 20 e 20 vem de 4 20 e 20 vem de 4 20 e 20 vem de 4 Piraia, 20 vem de 4 20 vem de 4, Piraia, 20 vem de 4 20 vem de 4, 20 vem de 4 20 vem de 4, 20 vem de 4 Ela esqueceu, pra que ano que nós vai? Oi, oi Ela esqueceu, pra que ano que nós vai? Ela esqueceu, pra que ano que nós vai? Problema de memória por causa da Bojo Eyes Problema de memória por causa da Bojo Eyes Problema de memória por causa da Bojo Eyes Mas não se preocupa Mas não se preocupa Que isso, velho Não, bicho Cadê? Aqui Ela, ela esqueceu, pra que ano que nós vai? Problema de memória por causa da Bojo Eyes Problema de memória por causa da Bojo Eyes Oi Mas não se preocupa, porque o ano que nós vai Terminar com um número legal E é uma posição que tu faz 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 Só é uma posição que tu faz E é uma posição que tu faz E é uma posição que tu faz E é uma posição que tu faz 20, 20 vem de 4 20, 20 vem de 4, Piraia 20 vem de 4 20, 20 vem de 4 Vinte, vinte, vinte e quatro Oi, ela esqueceu Pra que ano que nós vai Problema de memória Por causa da Bojoice Problema de memória Por causa da Bojoice Ela esqueceu Pra que ano que nós vai Problema de memória Por causa da Bojoice Mas não se preocupa Porque o ano que nós vai Terminar com um número legal E é uma posição que tu faz E é uma posição que tu faz E é uma posição que tu faz Vinte, vinte, vinte e quatro Pirem Vinte, vinte e quatro Vinte, vinte e quatro Pirem Vinte, vinte e quatro Caralho Vinte, vinte e quatro É o mais chato Na voz Mais chato Na voz A porra É hit Dois mil e vinte e quatro Aê, pra que ano que nós vai mesmo Pra que ano que nós vai Pra que ano que nós vai Dois mil e vinte e quatro É o caralho É o caralho